Senhoras e senhores, quinta luta da noite no desafio agora Muay Thai Extreme, categoria até 72 quilos. Chamamos o atleta do corner vermelho, Vitor Sommer. Vitor Sommer. Música Música E no corner, azul, atleta Jefferson, dureza. Música Música Senhor e senhores, apresentando os atletas, começando pelo corner vermelho da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Equipe Resgate-Ti, no seu cartel profissional tem 14 vitórias, tem 2 derrotas, tem 1 metro e 81 de altura, 24 anos. Senhoras e senhores, com vocês, Victor Summers. Senhoras e senhores, apresentando o atleta do corner, azul, da cidade de Osasco, São Paulo. Equipe Família Alcateia, do seu cartel profissional, 36 vitórias, 16 derrotas, 2 empates, 1 metro e 77 de altura, 39 anos. Senhoras e senhores, com vocês. Jefferson Dureza! Já estão então no ringue, Victor Summers e Jefferson Dureza. Os dois estão vindo de derrota dentro do evento, né? O Dureza lutou no evento aqui lá em São Paulo, contra o Guilherme Carvalho, também com o Luvinha de MMA, se eu não me engano. E o Guilherme venceu. E o Sommer está vindo de derrota aí para o Goulart, são o Sagat. Mas está de volta, né? O evento gosta, ele prima bastante por show, né? Por atletas que se entregam aí, que dão show mesmo, que fazem guerra. E esses dois fazem guerra. O Sommer é um cara que gosta de andar para frente. Muito conhecido nosso aqui do circuito, né? A gente viu e vê bastante ele lutar. Então vamos... E o Dureza é uma lenda do Muay Thai e paulista, né? Tem várias lutas lá em São Paulo. Está na sua tela aí. 24 anos, Victor Sommer. 39, Jefferson Dureza. 1,81m, 7,7m. 72 quilos é a categoria. 14 vitórias e 2 derrotas, Victor Sommer. 36 vitórias, 16 derrotas e 2 empates. O Jefferson Dureza. Luvinha de MMA. A chance de dar nocaute é grande. É o que esperamos. Isso aí, também. Mais de 50 lutas para o Jefferson Dureza é uma experiência. O Sommer que gosta de trocar de mão, que gosta de fazer uma luta pegada... Vai ser bonito. Ou com isso? Ou com isso? Não. Ok. Sim, não. Vou закон. É isso aí. Bitando. B도a. Estamos aqui com uma dança que não é convencida na primeira luta, hein, né, Matheus? Vamos lá, primeiro round, luta prevista para três rounds, ruvinha de MMA, são três minutos por um de descanso, e o Sommer já vem vindo para cima, daquele jeito que ele gosta. É, mais alto o Sommer, se protege como pode ali o Jacques Hondureza, bom chute. Chute na perna, bom cruzado do Dureza, tenta devolver o Sommer, tentou colocar um cotovelo, se defende ali na guarda, segura, ui, entrou! Ui, tenta colocar a mão. Desenvolveu também agora. Caiu no clinch, não desenvolveu, parece que o Dureza está meio mole ainda, né? Puleu o joelho, tenta sair como pode, bom cotovelo, tentou dar uma rodada ali no desespero, Dureza. Acerta a mão do Dureza agora. Mas está lá e cai, estão soltando força total em todos os golpes. Avança devagar o Sommer, tenta achar o Dureza se aproxima, largou a mão, tenta colocar cotovelo ali, mais um cotovelo que entra do Sommer. Mais uma mão, vai trabalhando, o Sommer está se dando bem aí, levou para o clinch e Dureza. Vai trabalhando e agora vai fazendo o que quer aí no clinch, mas parou, estava indo bem. Mão no bucho. Qualquer erro pode ser fatal. Não se abaixa, sim. Perigosíssimo se abaixar desse jeito no Muay Thai, né? Pode vir uma ajoelhada ali. Vou botar agora cotovelo, Sommer. 20 segundos. Mais uma mão. Vou botar o chute na perna, errou. Sequência de mãos, anda para frente, tenta acertar. Mas o último golpe do round é do Sommer. Que está melhor nesse round, né, Sinti? Está melhor, está... Não sei se foi o flashdown ali que o Dureza cruzou, umas duas vezes, né, cruzou a mão. O Sommer conseguiu, ele é porradeiro, a gente já conhece esse jogo dele muito bem, ele gosta de jogar dessa forma. Não sei se o Dureza sentiu, pelo volume de golpes também, foi... Até, assim, pelo Sommer ele estava mais controlado nesse primeiro round. Ele não saiu soltando todos os golpes que tinha, mas ele saiu muito bem, o Dureza aguentou, sentiu algumas vezes, mas... O round está bem, bem favorável para o Sommer e o Dureza precisa se desenvolver melhor agora, porque... É complicado. Está com o gol, isso? E no extremo é rapidinho, é um minutinho só para descansar, para ouvir os corners e vamos de novo. Tenta chutar a perna ali, o Sommer. Beleza, tenta soltar mais a mão, agora é ele que devolve o flashdown, entrou mais um soco. Agora, tá lá e cá! Qualquer mão pode fazer diferença, é Muay Thai Extreme com a luvinha de MMA, cotovelo, Segura no pescoço, tenta levar. Trabalha ali a mão no busto, vai tentando subir o soco ali para terminar, com o cotovelo, acaba desistindo do meio do caminho. Bom cruzado. Mais uma mão que entra, mais uma mão que entra, joelhada. Time desse golpe de encontro. Tentou colocar duas vezes, cotovelo. Aberta a contagem. Estava aguentando bastante esses socos na cabeça e várias vezes ele tonteou. Final de combate! Vitor Sommer! Consegue aplicar um nocaute no início do segundo round. Levando para casa mais uma vitória. Aqui dentro do Ataque Fight. Buscando aí a redenção, né? Vindo de uma derrota, mas conseguindo colocar uma vitória aí muito boa. Uma vitória confortável, como diria minha esposa. Fez o jogo. O jogo dele. Veio, colocou mão. Já tinha feito dureza aí, tontear no primeiro round, né? Umas duas, três vezes. E agora, conseguiu vencer aí o Vitor Sommer. O que tem a dizer sobre essa luta? Uma belíssima redenção do Sommer, né? Vindo de uma luta que foi difícil mesmo para ele, né? Com o Sagat. Ele impôs o jogo, ele estava mais controlado. Achei que ele estava bem mais calmo no ringue. Apesar de estar tomando golpes muito fortes também, né? A gente viu que não estava fácil aceitar os golpes da dureza. E mesmo assim, ele conseguiu sair muito bem dos dois rounds, né? Então, que conseguiu lutar e finalizar a luta. Se saiu dominante da luta. Mesmo com os flashdowns que tiveram para os dois lados. Ele ainda assim manteve o ímpeto, manteve a força principalmente nos golpes. E foi efetivo até buscar o nocaute. Então, uma ótima volta. E ganhou um grande nome do Brasil aí, né? A dureza é... Tem uma história, já tem 39 anos já. Mais de 40 lutas. Vamos ao anúncio oficial do quinto combate da noite no Ataque Fight. 35ª edição por nocaute no segundo round. Onde o vencedor é do corner vermelho, Vitor Somer. Tá aí, então. Vitória do Vitor Somer. A torta da resgate de Novo Hamburgo. Vitória do Vitor Somer. 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 Obrigado.